Taiwan afirma que a China está a preparar um ataque militar à ilha e assegura que vai defender-se. Numa entrevista a uma televisão britânica, o ministro taiwanês dos negócios estrangeiros garantiu que o governo de Taipei vai investir nas forças militares de modo a poder garantir a independência. Joseph Wu avisou ainda à comunidade internacional das potenciais consequências globais se Taiwan fosse dominada pela China. Wu garantiu que a China tem levado a cabo campanhas de desinformação, guerra híbrida e recentemente aumentaram as suas atividades na Zona Cinzenta contra Taiwan. Parece estarem a preparar-se para o seu último ataque militar contra Taiwan. O chefe da diplomacia taiwanesa frisou que estão determinados a defenderem-se e por isso vão investir nas forças militares, especialmente no tipo de guerra assimétrica, para dissuadir os chineses de pensarem em usar a força militar contra Taiwan. Nos últimos dias têm sido realizados testes de 24 horas consecutivas para testar as capacidades de Taiwan de repelir ataques inimigos. A China insiste que a ilha faz parte do seu território e ameaça a reunificação pela força.